Oi meus amores, tudo bem com vocês, minhas gatonas? Meninas, hoje eu vim mostrar para vocês um vídeo das coisinhas que eu fiz para a ceia de Natal, a gente passou na casa da minha cunhada. Essa receitinha que eu vou mostrar para vocês foi a receitinha que eu fiz, algumas coisinhas que eu fiz para levar, então acompanhe o vídeo, eu espero muito que vocês gostem, não se esqueça já dá o joinha de vocês aqui para não se esquecerem, para quem não é inscrito seja bem-vindo ao canal. Fico muito feliz que a cada vez a gente está ganhando mais inscritos, a família está crescendo, então eu fico muito feliz e espero muito que vocês acompanhem o vídeo todo e que gostem da receitinha. E se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês, gente, é muito fácil, não é nada difícil, então espero que vocês gostem do vídeo e é isso daí. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Bom meninas, aqui está algumas comprinhas que eu fiz para a ceia de Natal, comprei essas cenouras que eu vou precisar fazer o salpicão, comprei esse amido de milho aqui, comprei duas caixinhas de creme de leite, tem mais um aqui que eu já tinha aqui em casa, então são três caixinhas de creme de leite, quatro de leite condensado, dois pacotes de bolacha de maizena, aqui tem quatro gelatinas, aqui tem o milho verde, aqui tem a manteiga, aqui tem as farofas, que eu vou fazer uma farofa crementada com bacon e guicinha que eu também comprei, aqui tem a maionese que eu vou usar para fazer... Aqui tem a forma, meninas, que eu comprei para poder fazer a torta, eu ia comprar uma de vidro, só que eu achei que a de vidro estava muito cara, a de vidro ela era menor que essa e ela estava R$22,00. Aí eu estava levando a de vidro, só que aí eu dei essa daqui de alumínio, ela está R$16,75 e eu gostei dela porque ela está no fundo removível, então é perfeito para torta. Então meninas, eu vou fazer uma torta de morango, aí essas são minhas coisas, eu vou fazer a torta de morango, a farofa cremental, mas aí eu mostro para vocês, aí aqui na geladeira está os morangos, ó, já coloquei os morangos. Ó meninas, eu vou mostrar para vocês o que eu já fiz, tá? Eu já cozinhei o frango, esse frango é para fazer o salpicão, aqui tem dois peitos de frango, tá? Até que tem bastante. Eu normalmente desfio na panela, balança na panela, só que dessa vez eu quis umas fatias mais grossas, então eu mesmo desfiei na mão, eu estou terminando de desfiar ainda, então aqui está o frango para o salpicão. Eu já temperei o frango, ó, como vocês podem ver ele está bem temperado. Esse frango aqui, meninas, vocês podem temperar a gosto, tá? Aí eu coloquei aqui no meu caso cebola, coloquei corante para deixar assim meio amareladinho, vermelho, coloquei um monte de temperinho, sabe? Então vocês podem colocar tempero aí a gosto, como vocês preferirem. Eu ia pôr nessa vasilha, só que como eu cozinhei dois frangos, então eu achei que ficou bastante, então eu vou misturar ele aqui nessa que é maior, tá? Então eu vou jogar aqui o frango. Essa que eu estou fazendo, meninas, é do salpicão, tá bom? Então, vocês se quiserem desfiar, vocês desfiam do jeito que vocês acharem mais fácil. Aí aqui, ó, eu já tirei o soro, né, que fica aqui dentro, deixei só o milho verde, então aqui eu vou colocar uma lata e meia, aqui eu tirei um pouco, então ficou só uma lata e meia. Aqui eu coloquei a ervilha, se vocês quiserem colocar duas latas também, pode colocar, não tem problema. Aí vocês já começam a misturar, ó. Vocês vão misturando, misturem bastante para poder ficar bem misturadinho. Meninas, depois de bem misturado, agora eu vou colocar a cenoura, tá? Então aqui, ó, tem duas cenouras e meia ralada, então eu vou colocar duas cenouras. Aí fica a critério de vocês também, querer colocar duas ou menos ou mais. Então, no meu caso, eu coloquei duas cenouras. Gente, aqui tem dois peitos de frango, então assim, dá para bastante, gente. Eu acho que comer aqui tranquilo, a não ser que coma bastante, né? Se você quiser colocar uva passa, você pode colocar. Aqui no meu caso, eu não coloquei uva passa, porque nem todo mundo gosta, né? Então, prefiro deixar assim, sem. Mas aí vocês podem colocar aí o que vocês acharem que vai ficar bom. Agora, meninas, eu vou pôr a azeitona. Eu esqueci de falar no começo do vídeo que vocês podem colocar a azeitona também. A minha, no caso, eu esqueci de comprar, só tinha um pacotinho aqui, então eu vou colocar só o pacotinho que eu tinha. Aí eu vou... Eu tirei o caroço, né? Piquei ela todinha para ficar bem picadinha e coloquei. Aí vocês podem também colocar o tanto de azeitona que vocês acharem que vai ficar gostoso. Agora, meninas, vamos para a batata palha. Eu achei... Eu comprei essa batata palha aqui numa loja que tem aqui perto, um lojão que vende bastante coisa e eu achei super barato. Paguei R$6,90 nesse pacote grandão. Vou colocar um pouco aqui para misturar. E vou deixar para poder colocar em cima também para fazer o enfeite. Então, como tem bastante batata, né? Eu não vou precisar colocar tudo. Bom, meninas, então é esse meu salpicão. Ele ficou já pronto. Agora eu vou pôr só a tampa, pôr na geladeira. E aí eu vou colocar... Fazer a torta agora. Bem pesado. Vai ter churrasco, também vai tampa agora e fazer a sobremesa. Bom, meninas, para essa torta de morango eu vou usar, então, dois pacotes de bolacha de maizina. E vou colocar elas, vou bater elas no liquidificador. Se você tiver processador aí na sua casa, então você bata no processador. Como eu não tenho, vou bater no liquidificador mesmo que não tem problema. Então, eu vou ir colocando aos poucos. Colocando aos poucos e vou ir batendo. Colocando aos poucos e vou botar no liquidificador mesmo que não tem problema. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Os que não triturou direito, o que eu fiz? Eu tirei e joguei lá de novo para poder bater. Então, agora eu vou colocar a outra bolacha. Toda a bolacha de maizina, biscoito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneca. Essa caneca, eu vou encher ela de manteiga ou margarina, tá? Então, vocês coloquem umas três colheres bem cheias. Uma caneca dessa daqui, tá? De manteiga ou margarina bem cheia. Assim que vocês encherem, vocês levem ao microondas por 30 segundos, tá? Deixa 30 segundos e vai virar esse líquido aqui e a gente vai misturar nessa massa. Então, vamos misturar essa manteiga. Aí, enquanto tiver líquido assim, você mistura com uma colher mesmo, tá? Depois que ele for pegando a consistência, você vai misturando com a mão. Mas antes, para não ficar grudando muito na sua mão, você mistura com a colher. Depois que você misturar bastante, ela vai ficar assim, ó, nessa consistência. Aí, o que a gente vai fazer? Eu comprei essa forma, gente, pra isso mesmo, tá? Então, eu vou espalhar por toda a forma a massinha. Vai pegando aos poucos, vai espalhando. Bom, meninas, então ficou assim. Eu ia deixar subidinho aqui, ó, sabe? Quando sobe pra ficar no formato bem bonitinho só, gente? Porque eu fiquei com medo de, na hora que... Como o fundo é removível, eu fiquei com medo de, na hora que for remover, essas partes, por ser mais finas, soltar. Não sei se acontece, mas aí eu preferi deixar assim, só no fundo. Aí, agora eu vou levar pro freezer. Vou deixar um tempinho lá, acho que uns 10, 20 minutinhos. E aí, eu tiro pra poder rechear. Bom, meninas, enquanto a massa tá lá descansando, eu vou cortar esses morangos. Vou tirar esses cabinhos, vou lavar eles. E vou deixar eles todos cortadinhos. Eu vou usar pra essa receita duas caixas de morango. Eu tô falando duas, mas esses morangos que eu comprei, eles são bem grandes. Então, pode ser que eu use uma, uma e meia. Aí, dependendo, eu falo pra vocês, tá? Bom, meninas, já cortei, já lavei, cortei eles ao meio, ficaram assim. Esses foram só uma caixinha, então, se ficar pouco, eu vou cortar e lavar os outros e colocar também. Mas aí, até o decorrer do vídeo, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Agora eu vou pro recheio. Vamos bater o leite condensado e o creme de leite. Uma caixinha de creme de leite, tá? Uma caixa de leite condensado. E a mesma medida da caixa, eu vou colocar meia caixa de leite, tá? Vou colocar o leite até a metade da caixinha. Ó, coloquei até a metade, tá? Até aqui. Agora, meninas, vou colocar uma colher de margarina ou manteiga. Pode ser qualquer um, sem sal, tá? Porque a receita, ela é doce. Então, vou colocar uma colher. Tem uma colher de amido de milho ou maisena. Fica a critério de vocês. Acho que o que muda mesmo é a marca, né? Maisena. Ou amido de milho. Uma colher. Vou colocar uma e meia, gente, porque essa minha colher que eu tô pegando, ela é bem pequena. Bom, meninas, agora o que eu fiz? Eu peguei essa gelatina aqui, sem sabor, tá? O que eu fiz? Eu coloquei cinco colheres de água natural aqui, cinco colheres. Mexi e ela meio que endureceu. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar ela ao micro-ondas pra poder dissolver durante 15 segundos, tá? Meninas, agora o que eu vou fazer? Aqui já tá, né? A gelatina. Já esquentei durante 15 segundos no micro-ondas. Agora eu vou bater. Sem a gelatina, eu bato no esticador tudo o que eu fiz antes da misturinha, tá? Agora que eu tirei minha massa da geladeira, eu vou colocar o creme que eu fiz na massa, tá? Bom, meninas, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a gelatina. No caso, eu comprei duas, tá? E aí, essas duas gelatinas, eu vou dissolver. Sobre essa gelatina, cada caixinha pede 250 de água fria e 250 de água quente, né? Então, mas pra mim ia ficar bem durinha. O que eu vou fazer? As duas gelatinas que eu colocar aqui, eu vou colocar como se fosse uma a quantidade de água. Então, eu vou colocar só 250 de água fervendo e 250 de água fria pra duas gelatinas. Pra ela ficar bem durinha. Então, agora eu vou esquentar a água e vou colocar aqui dentro. E vou começar a mexer. Eu vou dissolver bastante essa gelatina aqui, apenas com a água quente. Aí, depois, eu coloco a gelada, tá? Depois de mexer bastante, agora eu vou colocar 250 ml de água gelada, tá? Bom, meninas, agora eu tirei minha misturinha do congelador. E eu vou começar agora a colocar os morangos. Então, eu vou ver se esses morangos dá. Se não der, a gente pega outro. Pega mais uma caixinha. Bom, meninas, então ficou assim. Eu tive que cortar mais alguns morangos pra poder colocar. E agora eu vou colocar a gelatina por cima, tá? Derrubando com tudo. Então, soltou alguns pedacinhos do fundo da massa, ó. E acabou vindo pra cima. Então, tenta colocar com a concha pra não dar aquele impacto na massa. Furar e fazer isso que fez, tá? Porque não era pra ficar assim, não. Mas eu acabei me esquecendo. E agora eu vou levar pro freezer. E agora eu vou levar pra ficar assim.